Guarda de Santa Cruz e o Capibaribe, faltam 4 dias pra faltar 2 meses. E o que é que tu tá fazendo? Como é que tá a rotina de estudos? Bom, eu quero falar hoje um pouco sobre essa questão do desânimo na reta final. Aí, né, porque depois que sair o edital, no dia, na primeira semana que sair o edital, o pico de emoção da galera é muito grande, todo mundo faz inscrição, pede isenção, isso aqui no outro. Aí depois começa a decair. Vou falar sobre isso com vocês hoje. Antes de mais nada, ó, descrição do vídeo, primeiro link, pacote de simulados. Vou tá fazendo algo diferenciado aí, como eu fiz com o Randal 03 da PMPE. Pra Penal da Paraíba, a gente fez um pacote de simulados pré-edital, morgou um pouco o concurso, né, mas tem lá 300 questões ao todo nos simulados. E esse pacote de simulados que eu tô deixando pra Guarda de Santa Cruz e o Capibaribe, pessoal, serão aí 4 simulados com redações comentadas em vídeo e todas as questões comentadas em vídeo. É, Everton, serão questões da banca, sim, em maioria, é óbvio, questões da banca examinadora Instituto Darwin, só que a gente sabe que ela é muito falha em algumas áreas, né, tem poucas questões em algumas determinadas áreas. Então, eu vou trazer aqui com lá umas questões autorais, mas na pegada da banca e questões de bancas muito parecidas lá pra vocês. Passando aqui rapidinho só pra mostrar que o primeiro simulado já tá disponível lá na plataforma pra quem quiser adquirir, certo? Aí tem aqui indicando a setinha, né, e você vai clicar pra baixar o simulado. Caso você esteja no celular, abaixo desse vídeo vai ter uma abazinha, que é a aba do vídeo e outra de conteúdo. Aí você clica nessa aba de conteúdo que vai aparecer essa opção de você baixar o simulado aqui. Vou mostrar como é que tá o simulado, como é que tá a formatação. Ainda hoje eu vou deixar o gabarito disponível e até domingo eu deixo todas as aulas aí, todas as questões comentadas em vídeo, assim como a redação, certo? Até domingo sai tudo. Mas o gabarito já vai estar disponível também pra vocês aí não ficarem apreensivos, ó. E tá nesse padrão, ó, certo? Como eu falei pra vocês aí no vídeo, beleza? Bem formatado, organizado aí pra vocês e com questões pertinentes e fiéis demais à banca, além de tema de redação, é claro que não pode faltar. Folha de rascunho aí pra vocês e a folha definitiva. Show de bola? E vou comentar uma a uma em vídeo. O primeiro simulado já está disponível no pacote simulado. Só dá uma olhada aí na descrição se você tiver interesse. Não perde. E até redação eu vou comentar lá, certo? Todos os simulados têm redação. Coisa que você não costuma ver por aí em pacotes de simulado nenhum. Geralmente a galera deixa, às vezes, até um simulado comentado ou às vezes deixa uma redaçãozinha lá pra se espelhar. Mas comentados em vídeo, cara, é muito raro. E vai dar um certo trabalho, certo? Vai dar muito trabalho. E vou aí na luta com vocês. Aproveitar que eu também vou fazer esse concurso. É bom que me ajuda a revisar todos os conteúdos e ajuda vocês aí que estão estudando e tem dúvidas, por exemplo, em português, em raciocínio lógico, matemático, né? Que é uma pedra no sapato de muita gente. Redação, inclusive. Vou comentar redação, redação. Vai ser como se fosse um curso preparatório aí. Mas só que focado nas questões, no simulado. Eu vou trazer até estratégia de prova aí, de resolução de prova, que sempre dá certo pra mim, pra vocês darem uma olhada. Bom, mas vamos falar do tópico central do vídeo, que é justamente essa questão de desânimo na reta final. Quando falamos de concurso público, é aquela coisa. Abrir o edital, uma semana, duas depois, todo mundo tá maluco falando da prova. Depois cai, até cai o nível, a galera começa a sair dos grupos de bate-papo. E se for sair pra estudar, ainda bem. Mas sai porque, ah, eu vou fazer tal concurso, vou fazer isso, mas não vou fazer aquele. Vou estudar pra aquele, que não sabe nem se o edital vai abrir agora e pronto. Basicamente é isso que acontece, né, pessoal? Desânimo bate. Mas, são pouquíssimos que continuam prontos e preparados pra prova. Fazendo o que fazem desde a primeira semana. Porque estudar na primeira, segunda semana, depois do edital, é bom. Agora, quero ver aqueles que estudaram antes do edital, ou até depois do edital sair, se mantém no mesmo nível. Problemas começam a acontecer. Dá vontade de fazer tudo quanto é outra coisa, a não ser estudar. Então, eu falo a vocês. Por mais que vocês não tenham as melhores condições, o melhor material do mercado, não tenha o ursinho mais pica da galáxia aí, não tenham mil horas por dia pra estudar, mil horas líquidas de estudo, como muitos dizem que estudam por dia. Mas se vocês tiverem, na moral, experiência própria aqui, se vocês tiverem duas ou três horinhas, duas horinhas ali, três de estudo. E se mantiverem estudando de hoje até o dia da prova, fazendo questões com materialzinho que vocês tiverem aí, batendo o edital, virando e revirando a banca, resolvendo todas as questões da banca pertinentes, aí há os assuntos que vão ser cobrados na prova. Meu amigo, a chance de você passar é muito alta. Porque, sinceramente, eu acho que se der, por exemplo, vamos lá, botar no alto, no alto, que eu acho que não chega nem pertíssimo, mas uns 30 mil inscritos pra esse concurso. Se tiverem aí 10% estudando agora desses 30 mil, ou seja, 3 mil é muito. Desses 10%, eu acredito que 10% de 10%, que seria do total 1%, né? Aí 300 inscritos estão estudando bem. E bem menos que isso, estão de fato prontos pra fazer a prova, estudando sem parar, sem errar. E olha só, só dos que estão estudando bem nessa analogia que eu tô fazendo aqui com vocês, 300. Quantas vagas são pra correção de redação? 350. Então, é muito provável que se você se manter fazendo o trampo direitinho, não falhar nenhum dia, até o dia da prova, até dia 15 de novembro, de dezembro, perdão, já era. Você vai conseguir ter a redação corrigida e na redação, se Deus quiser, você vai estar apto aí pra estar dentro das vagas pra esse concurso. Tamo junto, é nóis. Nós teceremos.